Caraguá Se a alegria chegou Eu vou correndo atrás É tudo de bom Ver este sol Nascendo no horizonte Me chama que eu vou Vou voltar à noite Para uma balada Eu vou ficar bem Junto com a garotada Vou voltar à noite Para uma balada Eu vou ficar bem Junto com a garotada Caraguá tá bom Caraguá tá bom demais Se a alegria chegou Eu vou correndo atrás A noite curta o som Nos bares da cidade De dia vou à praia E é nessa que eu vou Vou ver gente bonita Areia quente no pé Vou seguir a trilha Da pedra do jacaré Vou ver gente bonita Areia quente no pé Eu vou seguir a trilha Da pedra do jacaré Mas Caraguá tá bom Caraguá tá bom Caraguá tá bom demais Se a alegria chegou Eu vou correndo atrás Se a alegria chegou Eu vou, eu vou correndo atrás Eu vou, eu vou correndo atrás Ai, 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 ai Demos